Quem tem dificuldade para carregar as cruzes do dia a dia tem em Santa Terezinha do Menino Jesus, ou Santa Terezinha de Lisieux, uma grande padroeira. E ela tinha uma relação muito estreita com o anjo da guarda, eu até não sabia. Eu li recentemente um artigo, um trabalho do padre Wolfgang Zeitz, e que trata, é incrível, a relação que Santa Terezinha tinha com o anjo da guarda e uma devoção muito sólida. Então vamos começar a conversar sobre isso hoje, porque pode nos ajudar muito. Santa Terezinha vai nos ajudar a carregar a cruz, a ter a devoção ao anjo da guarda, de uma maneira suave, sólida e muito importante para a nossa vida espiritual. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo, este é o canal dos Santos Anjos. De fato, Santa Terezinha tinha, e para mim foi uma surpresa, eu tinha lido já a autobiografia dela, que é chamado A História de uma Alma, mas eu não sabia realmente a profundidade da devoção que ela tinha aos Santos Anjos. Então, pronto, o nosso canal já ganhou mais uma padroeira, Santa Terezinha do Menino Jesus. Nós temos visto algumas vezes a relação de São José com os anjos e de outros santos, e agora Santa Terezinha de uma maneira muito especial. E hoje nós vamos começar a conversar sobre isso. Espero que seja de proveito para a vida espiritual de todos. Santa Terezinha, ela tinha, então, uma devoção muito especial aos anjos, e se encaixa muito no que ela chamava, né, a pequena via. O que é a pequena via? Em duas palavras, é um caminho espiritual para as almas que se sentem pequenas e fracas diante da imensidade de sacrifícios, sobretudo nos dias de hoje, necessários para manter a virtude e para aumentar a união com Deus nosso Senhor. Então, essa pequena via é a via espiritual que ela abriu para, com pequenos gestos, com pequenos sacrifícios, mas de maneira constante, nós chegarmos até uma grande santidade com a graça de Deus. Bom, e é interessante essa relação da pequena via com os anjos, sobretudo se a gente considera essa passagem do Evangelho, de São Mateus, capítulo 18, que diz E nesse sentido, não existe alma pequena. No sentido que de Santa Terezinha, sim, fraca, débil, né, com muita dificuldade para fazer as coisas, isso existe, somos nós. Mas, de outro lado, cada alma é imensamente grande, porque o nosso anjo, ele assiste o tempo inteiro diante de Deus, ele vê Deus face a face, todos nós temos um anjo da guarda. Mas vamos lá para Santa Terezinha. Isso é o que eu não sabia. Quando ela tinha nove anos, não tinha prestado atenção, pelo menos, mas quando ela tinha nove anos, antes da primeira comunhão, Santa Terezinha se consagrou aos Santos Anjos como membro da Associação dos Santos Anjos. Para mim foi um consolo isso, nós começamos, né. Agora, o grupo apóstolo dos Santos Anjos, aliás, eu vou colocar no final um anúncio, para quem não conhece, para explicar um pouco o que é. Mas, e ela ficou membro dessa associação, com as seguintes palavras, né, era a palavra pela qual ela fazia parte da associação. Então, consagro-me solenemente ao seu serviço, do anjo da guarda. Comprometo-me na presença de Deus, da Santíssima Virgem Maria e de meus companheiros, a ser fiel a vós e aplicar-me para imitar suas virtudes, principalmente seu fervor, sua humildade, sua obediência e sua pureza. Era a consagração para aqueles que faziam parte, né, da associação dos Santos Anjos. Eu até estou, me deu esse texto, me deu várias ideias que nós vamos aplicar ao longo do tempo. Graças a Deus, graças aos Santos Anjos e a participação de vocês, o canal está crescendo até muito rápido e tem vários planos aí pela frente que serão possíveis, né, graças a Deus. Nós vamos lá. Já como aspirante ao grupo, ela havia prometido. Prometo honrar com especial devoção aos Santos Anjos e a Maria, sua Augusta Rainha. Trabalharei com todas as minhas forças para corrigir minhas faltas e adquirir virtudes, para cumprir todos os meus deveres como estudante e como cristã. Ela era, ela prometendo isso aos Santos Anjos. E isso eu realmente ou não tinha visto ou eu não me lembrava. E é exatamente a missão do nosso canal, né. A gente vê que não é uma coisa quietista. Ah, eu tenho devoção aos Santos Anjos, eu gosto muito deles. Não é só isso. Mas é procurar corrigir as faltas, adquirir virtudes. Os membros da associação também promoveram uma devoção particular ao Anjo da Guarda, a quem rezavam. Anjo de Deus, Príncipe Celestial, Vigilante e Guardião, Guia Fiel, Pastor Caridoso, regozijo-me por Deus o ter criado com tantas perfeições. Por o ter santificado com sua graça e por o ter coroado de glória, por ter perseverado em seu serviço. Veja que bonito quando é uma devoção egoísta. Eu, 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 meu, pra mim. Claro, eu também tenho. Recebo muito da devoção ao anjo, mas a primeira coisa é admirá-lo. Aquele que diz sim a Deus, na hora da prova, os demônios foram para o inferno, ele diz quem como Deus junto com São Miguel. E é resplandecente de glória e de virtudes. E essa devoção ao meu anjo da guarda deve ser assim, deve começar por um intenso respeito por ele e uma admiração por todos os aspectos gloriosos, pelas virtudes dele. Que Deus seja louvado por todas as muito boas coisas que ele fez por vós. O nosso anjo, ele vê Deus face a face e ele é perfeito. Ele não tem mancha, ele não tem mácula. E como nós vimos também em outra ocasião, ele foi criado por Deus com uma, por assim dizer, uma mentalidade muito próxima da minha. Deus não escolhe o anjo da guarda a esmo assim. Ah, não vai, o próximo da fila. Não é assim. Ele escolhe um anjo que tem a mentalidade e me entende a mim perfeitamente. Continuemos. Que o Senhor mesmo seja abençoado, que o Senhor, meu anjo, seja abençoado por todo o bem que faz por mim e pelos associados. Eu faço minha, essa oração de Santa Teresinha, por todos aqueles que estão associados ao nosso grupo, Apóstolo dos Santos Anjos. E como eu disse, nós estamos preparando, estamos aqui, esse texto, para mim foi uma ideia para eu preparar boas coisas para todos os associados. Entrego a vós meu corpo, minha alma, minha memória, minha inteligência, minha imaginação e minha vontade. Governai-me, iluminai-me, purificai-me e disponde de mim segundo vossa boa vontade. Não é uma boa ideia fazer um devocionário com essas orações? É o que estamos preparando, estamos preparando. Essa aqui está da Manual da Associação dos Santos Anjos de Turné, da qual ela fazia parte. E é interessante que isso estava ligado, não só à oração dela na associação, da qual ela fazia parte, mas da própria espiritualidade dela. E isso sim, todos podem ver na história de uma alma, a autobiografia dela. Veja o que ela escreve, está no capítulo 4. Quase imediatamente após minha entrada no convento, perdão, na minha entrada nessa igreja, fui recebida na Associação dos Santos Anjos. Adorei as práticas piedosas que ela impunha, adorei no sentido corrente, amei as práticas piedosas que ela impunha, pois eu tinha uma atração muito especial por rezar aos bem-aventurados espíritos do céu, particularmente aquele que Deus deu como companheiro de meu exílio. Está aí mais um trecho de Santa Teresinha a respeito da devoção aos santos anjos. Sabe que eu fiquei contentíssimo de ver esse texto porque eu realmente não tinha noção de como Santa Teresinha estava ligada aos santos anjos. E é interessante também que Santa Teresinha cresceu numa família muito católica, muito piedosa. Os pais de Santa Teresinha foram canonizados, creio, beatificados ou canonizados. Alguém, por favor, que souber de cor, puder confirmar nos comentários para a gente. Mas eles foram, creio que, canonizados. Creio que é Louis Martin e Zélia Terran. Eu creio que é o nome deles. Agora, minha memória é ruim. E ela cresceu nessa família em termos muito familiares com os anjos. Veja aqui, uma lição também para a família. Para quem tem filhos e netos, formá-los na devoção aos santos anjos. Não só a noção infantil, que é necessário dar, não é aquela noção do anjo que guarda a criança, aquelas noções básicas, mas também aos poucos ir dando mais doutrina a respeito dos santos anjos. O que eles realmente fazem, como que Deus escolhe o nosso anjo da guarda, etc. Então, ela recebeu essa formação. Seus pais falavam, até espontaneamente deles, em diversas circunstâncias. E Paulina, sua irmã mais velha, assegurava-lhe diariamente que os anjos estavam ali para cuidar dela e para protegê-la. Santa Terezinha, no convento de quando ela estava no Carmelo, ela escreveu e representou várias peças de teatro. Tinha ocasiões em que as próprias filhas representavam para elas mesmas certos teatros. E o mais famoso, que tem a foto de Santa Terezinha fazendo a peça como Santa Jona d'Arc. E ela, eu vou dar aqui dois trechinhos e quando a gente termina a nossa conversa de hoje. Mas, em que ela fala sobre os santos anjos. Dentro dessa peça que ela escreveu. Então, o Senhor, ela põe na boca de um dos personagens. O Senhor não viu o anjo, sei disso. Porque o anjo que está a seu lado é invisível. No entanto, ele está tão presente quanto eu. E graças às suas inspirações celestiais, é graças às suas inspirações celestiais que a senhora sentiu o desejo de conhecer Deus e de vê-lo chegar até a senhora. Todos os dias de seu exílio terrestre, essas coisas permanecerão para o Senhor mistérios. Ou seja, a gente não vê o próprio anjo. A maioria das pessoas não vê. Inclusive para provar a nossa fé. Mas um dia nós veremos tudo isso. Isso que para nós hoje é mistério, ficará claro. Mas quando chegar a hora, verás o Filho de Deus descendo sobre as nuvens do céu, acompanhado de todas as suas legiões de anjos. Outro ensinamento para nós, vindo de Santa Teresinha. Como ela pensava continuamente dos anjos e colocava em várias das suas peças de teatro. Na vida real, então fora do teatro, ela encorajou sua irmã Celina a viver o santo abandono, apelando para a presença do seu anjo da guarda. Jesus, veja as palavras de Santa Teresinha, hein? Jesus colocou perto de você um anjo do céu que está sempre cuidando de você. Santa Teresinha falando com a irmã dela que também era freira e que estava passando por provações. Eu repito, Jesus colocou perto de você um anjo do céu que está sempre cuidando de você. Ele a carrega em suas mãos para que seu pé não bata contra uma pedra. Para não tropeçares, né? O Senhor, a senhora não o vê. E no entanto, é Ele quem durante 25 anos preservou sua alma, que manteve sua brancura virginal. É Ele quem tira de você as ocasiões de pecado. O que que tem de melhor? Lembre-se que mais do que possessão, infestação, tentação, o que mais nós devemos temer nessa vida é pecar. Isso é o verdadeiro temor de Deus. Nós devemos ter medo de ofender a Deus. Ele que é tão bom, eu não quero de jeito nenhum ofendê-lo. E muitas, se nós temos devoção ao anjo da guarda, um dos maiores favores que Ele nos faz é tirar de ocasiões de pecado. Nos desviar de ocasiões de pecado. Seu anjo da guarda o cobre com suas asas e Jesus, a pureza das virgens, repousa em seu coração. O Senhor não vê, você, desculpe, você não vê seus tesouros. Jesus parece dormir e o anjo permanece em seu misterioso silêncio. No entanto, eles estão ali com Maria, que também se esconde sob o véu dela. Ou seja, quando nós estamos em provação, em dificuldade, a impressão que a gente tem é que Nosso Senhor não está lá, Nosso Senhor não está lá, o anjo não está lá. Eles se velam para nos dar mais merecimento, porque a provação é necessária para fazer a alma crescer. Isso nós temos que entender. O sofrimento é uma misericórdia de Deus, desde que nós levemos bem. E eles estão sempre nos ajudando, às vezes eles se velam. Então, nosso anjo da guarda está sempre ali. Em outro escrito, ela diz, Meu santo anjo da guarda, cubra-me com a sua asa. Com sua fogueira, ilumine o caminho que vou tomar. Venha, dirige meus passos. E, assim, há vários trechos de Santa Teresinha nos ensinando. Eu decidi, então, nós vamos continuar conversando sobre isso em outros vídeos. Portanto, quem não está inscrito, inscreva-se no canal. E lembre-se que você compartilhando o canal, naquela semana também uma missa. A missa que é celebrada na sexta-feira por todos que ajudam o canal também será nas suas intenções. Eu agradeço muito a todos que chegaram até aqui. E para aqueles que ainda não conhecem o Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, eu vou colocar aqui uma breve explicação para que todos aqueles que queiram e possam façam parte desse importantíssimo apostolado. Então, vamos lá para o anúncio e vejo vocês amanhã. E agora eu quero fazer um anúncio muito importante e muito gratificante, porque graças ao engajamento de vocês, meus comentários, os likes, as visualizações, o compartilhamento, está sendo possível agora dar um passo a mais. E esse passo a mais eu quero deixar hoje para você um convite. E é a formação, nós estamos formando agora o Grupo Apóstolos dos Santos Anjos. É isso mesmo, apóstolos, aqueles que são enviados, aqueles que enviam uma mensagem. Qual que é essa mensagem? A mensagem é a seguinte, nós temos que conhecer cada vez mais o mundo maravilhoso dos Santos Anjos para atrair a sua presença, a sua ação e afugentar a influência do demônio no nosso dia a dia e no dia a dia dos lares dos brasileiros. Nós temos que dar essa inspiração, essa esperança de que é possível estar fora desse mundo de caos e de pecado através do auxílio dos Santos Anjos. E esse é o grupo que nós estamos formando e eu quero deixar para vocês que têm sido tão dedicados esse convite para também fazer parte desse grupo seleto, desse grupo especial chamado o Grupo dos Apóstolos dos Santos Anjos. E eu quero explicar aqui como fazer. É muito simples, mas traz muitos benefícios e vocês nos ajudam nessa missão importantíssima. Porque esse passo novo que nós estamos dando, nós temos que ter certeza que daqui a pouco nós sejamos completamente autofinanciados, autofinanciáveis. Nós não podemos depender de governo, dessa ou daquela instituição para fazer esse apostolado. Nós temos que ser autofinanciados. E isso você pode nos ajudar, e eu vou mostrar como com aquilo que você pode, porque os benefícios também são muito grandes. Nós temos que fazer esse apostolado. Nós temos, por exemplo, São Maximiliano Maria Colbe, que ele tinha 500 pessoas à disposição dele para imprimir os livros, para divulgá-los, para traduzi-los. Hoje, com a internet, de certa forma, tornou-se mais fácil. Mas também a gente vê o YouTube aí, é uma floresta, o que tem de vídeos alguns bons, mas a maioria, infelizmente, que não leva propriamente para a virtude. Então nós temos que fazer a nossa parte, isso nós temos que fazer juntos. E você pode fazer isso sendo membro do grupo Apóstolo dos Santos Anjos. E os benefícios espirituais, inclusive materiais, são vários. O principal benefício é que são várias missas celebradas durante o ano inteiro. Eu vou lhe mostrar como é que funciona isso. Por você, por suas intenções, por sua família. Você pode colocar as iniciais ou o nome dos seus entes queridos já falecidos, dos vivos, das crianças, dos jovens, e suas próprias intenções, porque a missa tem um valor infinito. E são várias missas por ano, celebradas por aqueles que são membros do grupo Apóstolos dos Santos Anjos. E há também outros benefícios. Por exemplo, nós temos a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, que é enviada. Dependendo da categoria de participação, são várias medalhas. Temos aqui também a medalha de São Bento. Nós temos o certificado, que você pode colocar num quadro. É a lembrança de que você faz a sua parte para atrair a presença e a ação dos anjos. E aqui também essa belíssima estampa, e não é só bonita, mas ela é especial. Eu vou explicar por quê. Essa estampa é a reprodução de um quadro, da anunciação. É o arcanjo Gabriel anunciando a Nossa Senhora Rainha dos Anjos, o principal acontecimento da história da humanidade. É que Deus, segundo a pessoa do Santíssimo Atrindade, se faria homem. A encarnação do verbo, e a consequência daí, a própria paixão de Cristo, a ressurreição, foram consequências deste ato maravilhoso. Você pode ter em casa, aqui então, em especial do canal dos Santos Anjos, e foi pintada por um santo, Beato Frangélico. E assim, outros benefícios que eu vou lhe mostrar, como você pode fazer. Eu estou deixando o link na descrição deste vídeo, e você clicando no link, você vai ser levado para este site aqui. Imagine que você está no telefone, você vai ser levado para este site, você vai ver o logotipo do nosso canal, essa frase que é muito especial, deixa eu voltar aqui, veja, os que tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça, brilharão como as estrelas por toda a eternidade. E o que você faz, sendo membro desse grupo, é justamente nos ajudar a ensinar a muitos, esse caminho da justiça, que só pode ser encontrado, dentro da Santa Igreja Católica, da doutrina católica, desse relacionamento com os anjos. E aqui então, você vai ver, você pode ir rolando, no próprio celular ou no computador, como você preferir, e você vai ver uma explicação breve, e depois os vários benefícios que você recebe. Então, como eu já falei, as missas, você ajuda inclusive os voluntários a continuarem percorrendo o Brasil, você vai ter as intenções dos seus entes queridos, e assim por diante. Lá na frente, então, tanto na mesma página, você vai ver as categorias de participação, você vai escolher aquilo que está a seu alcance, pode ser a categoria dos anjos, que é equivalente, você doa equivalente a um real por dia, um cafezinho por dia, para ajudar o canal a se expandir, e atingir mais pessoas, se você puder um pouco mais, dar um pouco mais, e aqui tem então todos os benefícios por categoria. Uma vez você selecionando, qual categoria que está a seu alcance, você vai, então vai ter ali o formulário, ele é simples, auto-explicativo, você escolhe ali o valor, a categoria, você clica em continuar, você vai ver o resto do formulário, e com isso você pode, desde hoje, fazer parte desse grupo, é um pequeno sacrifício, para um benefício espiritual enorme, e receber todos esses presentes, que nós escolhemos como gratidão, a sua participação. E eu quero lhe dizer, que além de tudo isso, nossos voluntários rezam pelos membros, do grupo Apóstolos dos Santos Anjos, e eu rezo todos os dias por vocês. Muito obrigado, e até a próxima vez, se Deus quiser.